Prumva PUMVAPUVA A casa em construção que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Foi coisa do amigo que te pegou de lado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Pra sentar na piroca Ok, pra sentar na piroca Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho rarade